O que é isso? Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só a fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E até às vezes eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só a fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E até às vezes eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E sai de mim, se juro 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 E sai de mim, se juro